Olá pessoal, o vídeo de hoje é bem rapidinho, então peço para você, gostou do vídeo, faça sua inscrição, deixe seu like e nos comentários você deixa um, porque eu te responderei. Olha só, ainda acontece isso, você tem um registro na sua casa ou na casa de um cliente e a ideia não é consertar, a ideia é remover, é trocar ou então fazer a ligação, interligar uma parte do cano cortada com a outra, antigamente, não sei se por falta de conhecimento, por falta de recurso, se quebrava muito, arrancava dois, três, quatro revestimentos para fazer esse tipo de reparo, por quê? Porque normalmente se colocava parte de luva na parte de cima do cano já preparado e colocava também na parte de baixo a outra ponta com a luva, então precisava de um espaço bem grande, colava a parte de cima, envergava o cano para ele conseguir ser encaixado na parte de baixo, gente, hoje não precisamos mais disso, nós temos peça para fazer esse tipo de trabalho, facilita muito o nosso trampo, olha só, como perceberam, fizemos a remoção de um só revestimento, não fez aquela quebradeira toda, removemos também o registro e para interligar as duas partes, cortamos um outro tubo do tamanho exato que falta para fazer a união das duas partes. Existem algumas formas de fazer essa ligação de um tubo com o outro, mas galera, me desculpa, é de forma errada. Com a luva já existente em um tubo, encaixa ela até em cima para ter espaço para encaixar a parte de baixo, vamos supor que tivesse uma outra luva, teria que subir pelo menos esse tanto, deixar esse espaço, olha a luva de cima, ela morre aqui, não dá certo, então como que é feito isso aqui? Se fizer dessa forma, você teria que voltar ela para encaixar a parte de baixo, aí ia pegar uma pontinha só da luva, por isso que dá vazamento, não funciona. Mas eu posso usar uma luva já existente e colocar uma luva de correr, então vamos lá, você encaixa essa aqui até aqui em cima, deixa a outra parte aqui para voltar a luva de correr, a luva de correr, ela estaria um pouco mais acima do corte e voltaria ela, mas mesmo assim gente, tem que fazer um esforço muito grande, porque ao colocar esse tubo aqui, tem que forçar para dar espaço na parte de baixo, olhem só, ao conectar essa parte da luva inteira em cima, aqui embaixo, o outro tubo, a outra parte está atrás, teria que forçar ele, subir e forçar ele para colocar no local, para alinhar, fazendo isso, ia forçar a parte de cima e poderia quebrar aqui essa luva. Então galera, esse tipo de trabalho também não é recomendável, porque pode forçar e quebrar o tubo, o espaço é curto, e a parte de uma das luvas, ia pegar só uma pontinha também. Lembram daquele pedaço de tubo PVC, que nós cortamos o tamanho certo? Nós vamos usar duas luvas de correr. Já foi colocada uma luva no tubo, nós vamos colocar a outra, nessa outra parte. Nós passamos um pouquinho de graxa, o jorrisão de me sujar. Não precisa lixar galera, olha só, muito fácil. Passa um pouquinho de graxa, aí vem com a outra luva, nós colocamos na outra extremidade. Você pode encontrar alguma resistência na hora de colocar a luva. Se encontrar essa resistência, você pega essa parte do tubo e raspa um pouquinho no chão, ou passa uma lixinha bem na quina. Ela vai ficar com um ângulo diferente e vai facilitar na hora de colocar aqui a luva. Outra dica, você pode passar um pouquinho da graxa nessa parte, a borracha do anel. Com a luva no local e a outra também, nós passamos graxa no tubo da parede, onde vai receber a luva, tanto embaixo, quanto em cima. Tudo engraxado, levamos o tubo PVC com as luvas até o local, encaixamos uma parte e depois encaixamos a outra. Finalizado o nosso trabalho de união das partes, precisamos testar para ver se não está vazando. O registro em cima está fechado. Nós abrimos o registro. Abrimos a torneira. Eu observo o serviço feito para ver se não tem vazamento. Tudo ok com a parte hidráulica. Nós fechamos o buraco e colocamos o revestimento. Tudo ok. Finalizamos nosso trabalho com rejunte. Esse foi um trabalho bem simples, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não há por que não fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Kem arribar, que é o próximo vídeo. E aí Obrigado.